A atenção foi dada a partida para o nono paro do programa. Royal Killer vai tomando a ponta. Cabeça, pescoço de vantagem. Lá por fora ganhando o terreno, Pepe de Dioli. Vai tentando e vai tomando a ponta. Livrou cabeça, perna de vantagem, pescoço de vantagem. Por dentro, Royal Killer corre em segundo. Em terceiro vai aparecendo mais por fora o Mr. Glory. As seis comedores vão terminando a reta oposta. Vão dar início a variante. E Pepe de Dioli mantém apenas cabeça de vantagem. Por dentro, correndo ainda em segundo, Royal Killer. Em terceiro vai avançando mais desgarrado. O ativo financeiro tomou a terceira, tomou a segunda. Avança e tenta a primeira colocação. Assim vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Pepe de Dioli mantém a ponta, cabeça e pescoço de vantagem. Ativo financeiro avança por fora. Vai tentar a primeira colocação. Com Guri e Medonho mais desgarrado. Juntando-se à luta. Ativo financeiro dominou. Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Mário da Fúria inicia a boa atropelada lá por dentro. Tentando a quarta, terceira colocação. Na ponta, ativo financeiro mantém dois e três corpos de vantagem. Lá por dentro, Pepe de Dioli corre em segundo. Vão se aproximando do vencedor. Cruza a faixa final. Primeiro oposto pertencendo a ativo financeiro. Segundo, Pepe de Dioli. Depois, o competidor Mário da Fúria e os demais. Vamos aguardar o placar.